Fala galera que está falando com vocês é o JO Gameplay, é o André que está falando. Vamos para o capítulo 7 de The Evil Revenge, é El Guardian. Não sai daí, o vídeo começa agora. Começar já procurando munição né, que não pode faltar isso. Igual eu falei no outro vídeo, tem que procurar munição, não adianta. O jogo é muito escasso. Fragmento de mapa, pelo jeito ele vai ter que arrumar uns fragmentos aí, sei lá. O nosso camarada está tossindo que nem um condenado. Olha, Joseph, estás aqui? Nosso amigo, Joseph. Sebastião, alguma vez has tenido ganas de saltar? Desde uma ventana? Ou quando chega em meio? Imagina-me, que tensa essa sensação durante um minuto. Depois de dois minutos. Já o superado três vezes, Joseph. Estás arremendando para... Não me escuta. Não me escuta. Não me escuta. Não se escuta. Não me escuta. Não me escuta. Car carrot. Tá na hora. É o meu perfil. Isso é o meu instinto. Parecia as perdições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que gemedeira desse cara. Perceberam que o Joseph está fazendo o possível para lutar lá, mas ele está quase, sei lá, sendo como podemos dizer um assombrado também. Chegando nesse patamar aí já. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. A voz sinistra no fundo aí, tá? Vamos procurar a munição, gente. Vamos procurar, procurar, não vem nada. Vamos procurar. Opa. Vamos arrumar essa bichinha aqui. Enfim, munição. A garrafa. Vamos para o outro lado agora. Vamos para o outro lado agora. Vamos para o outro lado. O negócio é subir aqui. O chave. O negócio é subir aqui. O chave. O negócio é subir aqui. O chave. Deixa eu apagar aqui já, porque eu não sei o que vai vir aí. Opa. Houve barulhos aí já, hein? Opa. Opa. Vamos ver se ela consegue pegar isso aqui de costas. Olha só o gordinho que já, olha só vem, vem na minha e já era, se eu jogar fogo se ela morreu ou não, agora sim. Carregaram aí, tá carregado já. Vale rio flotado já. Vamos lá. Ligar a lanterna aqui senão eu acabo não enxergando em nada. O que que você tá fazendo aí meu? Está fogo, deve ser que está solto, sei lá. Opa, litografia antiga. Eu acho que vai pra frente, vai usar isso aí eu acho, vai saber. Vamos lá. Nossa, a gente tá lotado já. Deu nada. Bom, vamos entrar aqui primeiro, que ele segue em frente. Susto, meu. Vamos botar aqui, tem mais coisa pra pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui pra saber que eu já gostei. Vamos lá. Vamos lá. Um lugar vai feio que o outro tá louco. Aqui ó, acho que aqui ó, tá. Quer ver só? Aí ó, quem foi arrancado da parede vai encaixar aqui ó. Ah, aqui a porta vermelha. Ok, vamos fazer o upgrade porque vai melhorar isso aí. Vamos lá. Primeira coisa, vamos aumentar a barrinha de vida dele, o slot dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um dano. Reserva. Vamos aumentar aqui a capacidade. Cadê? Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui. Cadê? Tritiro Beleza, vamos embora Vamos lá na primeira porta que abriu, vamos ver o que vai acontecer aí Ela tá aqui pra passar, ele tem que ficar apertando aqui Vai venenoso Começou barulheiro aí Bloss Caramba, tá cego Saca fogo ele Sai daí Morre logo, ele vai ficar marcando Mas tudo aí faz barulho, pelo amor de Deus E aqui agora Já sei aqui Nossa, não tem nem uma bomba daquela Vem junto, vem Aí, foram os três, será agora? Tá louco Tchau 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 Vamos voltar lá Aqui era só isso, era só puxar que tu matava aquele bicho lá Uh, wash it Tchau 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 Aquele gás lá, não? Olha só, tá se feio. Ai, morre aí do esfeio. Ufa! Vou descer aqui. Ponto de controle. Sim, vou descer aqui. o 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 e pronto Vou ter que usar essa arginha aqui, viu? Ué, cadê ele? E aí? E aí? E aí? aqui vamos lá, vamos abrir aqui agora beleza será que não vai encontrar aqui opa, tem uma armadilha aqui deixa eu desarmar ela já pronto começou aqui a zica isso não consegue passar sem precisar matar esses malucos, peraí acho que não vai dar não, vou tentar ainda não tem que matar mesmo aqui ó passa logo, vai aí ó, que realmente não gastar mais a munição, tá vendo galera aí ó despistei os boca aberta ali ó já era aí beleza vamos ver o que reserva aqui agora tem nada aqui vamos subir essa escada aqui, vamos lá aparece esse olhinho procurando aí já começa a ficar meio sinistro o negócio flecha não tem nada tem bala aqui ó, tô cego deixa eu comentar minha munição dessas armas aqui pra mim já começar a carregar já vamos lá ah tá, já é a parte de pegar aquela aquela outra imagem lá pra levar lá aí joio aí joio vou colocar aqui só falta um vamos lá é muito sinistro esse jogo nossa opa calma aí tem coisa estranha por aí vamos ver acho que tô cheio aqui já vou puxar essa lavanda aqui pra ver o que acontece vou subir aqui tem uma plataforma e vamos ver se vai parar em algum lugar a chave ali tem uma chave ali já galera vamos pegar ela então aí cata pra pular esse radinho doido esse radinho doido hein que susto que susto vai ficar esperto que vai começar a ficar cheio de armadilhas esses lugares aqui beleza e agora vamos fazer uma esquema aqui vamos subir vamos subir e deixar o olho comecei a... opa vamos descer a bala mesmo olha ele lá hein olha morre aí ó gastando minhas balas vou devagar porque não sei o que acontece por aí é galera é isso aí acho que vou ficando por aqui porque é meio comprido tem mais uma outra parte pra ser feita creio eu se você gostou do vídeo favorite o vídeo dê um joinha pra ajudar a gente aí compartilhe o máximo que vocês puderem e não se esqueça de se inscrever no canal valeu